Hoje o vídeo é sobre a diferença da úlcera venosa e a úlcera arterial. Olá, eu me chamo Elisandra Caires, enfermeira e estomaterapeuta, e hoje o vídeo eu vou estar falando sobre as úlceras. Você sabia que existem úlcera venosa, úlcera arterial e úlcera mista, que seria insuficiência venosa e insuficiência arterial. Quando a pessoa tem esses dois tipos de insuficiência, ela provavelmente vai ter uma lesão mista, uma úlcera mista. Então, gente, eu vou estar falando sobre as características dessas lesões. Vamos começar, então, pela localização. Uma lesão venosa, ela é mais localizada lá no maléolo medial. O que seria o maléolo? É aquele ossinho do tornozelo, tanto da parte interna quanto da parte externa. Não quer dizer que somente vai acontecer lá. Pode acontecer também em regiões da perna. Dando volta na perna pode acontecer essa lesão, porém é mais comum no maléolo medial. E a localização da úlcera arterial? A úlcera arterial acomete muitos dedos, as pontas dos dedos, calcâneos e também a lateral da perna. Agora é sobre o aspecto da úlcera, o aspecto da ferida. Numa úlcera venosa, elas são mais superficiais. Elas não tendem a acometer tecidos mais profundos. Já na úlcera arterial, pode acometer mais tecidos profundos chegando no músculo e também necrose. Necrose é tecido morto. Pode ser aquela necrose de coagulação, que é o tecido escurecido, ou esfacelo, que é mais amarelado. Mas também lá na úlcera venosa, pode acontecer de ter o esfacelo, mas em pequena quantidade. Agora, quanto ao aspecto da perna. Que coloração a gente enxerga ali quando tem uma úlcera venosa? É muito comum a gente encontrar uma pele mais marrom. A gente costuma dizer dermatite ocre. Em volta daquela lesão, tem um tecido mais escurecido. São as manchas varicosas, exantema. E ao toque naquela pele, tem de ser mais quente. Já na úlcera arterial, ela é uma pele mais brilhante, ela é mais fria. Ela tende a ficar mais descorada, pálida, quando a pessoa eleva a perna. Pode acontecer cianose, que é quando fica um pouco roxo nas extremidades. Essa pele tende a ficar mais ressecada, mais quebradiça. E agora o edema. O que seria edema? Edema é o inchaço. Será que ele é comum nessas úlceras? Então, quando ocorre uma úlcera venosa, a perna tende a ter um edema. Isso é mais para o fim do dia. Já na úlcera arterial, não é tão comum. Em alguns casos, pode acontecer em pessoas que ficam muito tempo em repouso. Agora, vamos falar um pouquinho da dor. Na úlcera venosa, ela é variável. Não são todas as pessoas que sentem dor na úlcera venosa. Em alguns casos, quando está associada muito o edema ou quando essa lesão está com uma infecção. Aí, a pessoa vai reclamar de dor. Agora, numa úlcera arterial, gente, ela é extremamente dolorosa. A pessoa reclama de muita dor. Então, falou em úlcera arterial, lembra. A pessoa vai reclamar de dor. E ocorre uma melhora nessa dor quando a pessoa deixa as pernas pendentes. Então, quando ela senta e coloca as pernas para baixo, tem uma sensação de melhora da dor. Quanto ao pulso, quem tem uma úlcera venosa, ela tende a ter pulso pedioso, pulso tibial posterior. Já na úlcera arterial, pode acontecer de não ter nenhum tipo desses pulsos ou então ele ser bem reduzido. Agora, quanto à evolução dessa ferida, dessa úlcera. Ela tende a evoluir lentamente, no caso de uma úlcera venosa. Então, ela pode ir abrindo aos poucos. Já na úlcera arterial, a evolução é bem rápida. Ela pode ir ocorrendo uma piora muito rápida. Por isso que tem que ter avaliação sempre de um vascular. Gente, esse vídeo eu fiz para a gente diferenciar os tipos de feridas de úlceras. Porém, para trazer um alerta aqui aos profissionais e para você também que está com essa úlcera. Para você que está com essa úlcera, você deverá procurar um vascular para ser avaliado. Provavelmente, ele vai pedir exames para ver que tipo de úlcera, qual que é a causa que levou a essa úlcera. A causa é sempre uma insuficiência, mas será que é insuficiência venosa, insuficiência arterial ou amísta? Agora, você profissional, você tem que saber que tipo de úlcera é, antes de iniciar o tratamento. Por que eu estou falando isso? Tem muitos profissionais que começam a realizar o tratamento daquela ferida achando que aquela ferida é uma ferida como se fosse qualquer outro tipo de ferida. Mas não. Se você estiver tratando uma úlcera arterial como se fosse uma úlcera venosa, saiba que você vai estar levando sérios problemas para esse paciente. Então, toda vez que você se deparar com um tipo de lesão na perna do paciente, para e pensa, preciso investigar, precisamos saber que tipo de úlcera é. Então, sempre aconselhe o seu paciente e a procura de um médico vascular. O ideal é fazer o exame de ultrassom de Doppler colorido, porque lá vai mostrar como que está essa circulação sanguínea, tanto das artérias quanto das veias. E também você pode usar o ITB. Já falei já em vídeos aqui do canal sobre o ITB. O que é o ITB? É o índice tornozelo braquial e vai mostrar como que está essa circulação. E de acordo com o cálculo que a gente faz, através da mensuração da pressão arterial, a gente consegue ali distinguir se está tendo algum comprometimento arterial ou venoso. Eu amo muito avaliar ultrassom de Doppler. Mas na falta dele o ITB vai te dar uma noção. E também se tiver algum relatório médico que te respalde a fazer o tratamento, vai ser ok. Então, você profissional, sempre fique atento e descubra que tipo de lesão é. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Se a pessoa tem uma lesão arterial e você resolve fazer um desbridamento, você vai estar levando sérios problemas também para esse paciente. Ou então, se você utilizar uma cobertura que faça um desbridamento mais agressivo, desbridamento enzimático, até mesmo desbridamento autolítico, tem que ser com cautela. Eu gosto sempre de estar conversando com o médico vascular e a gente chegar em um acordo. Ou seja, a gente sempre tem que trabalhar em equipe multidisciplinar. Primeiramente, a gente tem que pensar no bem-estar desse paciente. E não achar que a gente sabe tudo, que somos os donos dos saberes. Por que não? Na dúvida, sempre consulte um outro profissional, porque esse paciente merece um tratamento de qualidade. E além do desbridamento, que tem que ter cautela, num caso de uma lesão arterial, tem outra coisa também. Numa lesão venosa, o tratamento tende a ser com uma compressão, uma pressão ali na região da panturrilha para ajudar na circulação. Só que se você tem uma úlcera arterial, se você fizer esse tratamento, você pode necrosar a perna desse paciente. Pode trazer necroses maiores, mais complicações para esse paciente. A gente tem que descobrir se é uma úlcera arterial, se é uma úlcera venosa, para a gente tomar a conduta correta no tratamento. Então, se esse paciente que você está cuidando, que tem uma lesão, pense, será que ele está com uma insuficiência? Às vezes o paciente tem diabetes, e você pensa assim, ah, essa lesão é por conta do diabetes. Mas você saber que quem tem diabetes também pode ter uma insuficiência venosa ou arterial? Então, sempre oriente esse paciente que está procurando um médico para fazer uma investigação. Gente, eu espero do fundo do coração que eu tenha ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou então pode mandar mensagem aqui nesse meu contato. Também, através desse contato, você pode contratar o meu serviço. Eu faço consulta online, eu faço consulta presencial, tanto em São Paulo, em Guarulhos. Entre contato que a gente conversa, a gente pode resolver aí. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações, dê um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, e assim ele manda para mais pessoas, e a gente consegue multiplicar mais o conhecimento, e ajudar mais pessoas, que é esse o meu intuito. Se você ainda não me segue na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o endereço, que lá sempre tem postos novos, e também tem conteúdo bem legal sobre educação e saúde, sobre a estomaterapia. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, e até o próximo vídeo.